Fala galera, quem fala é o Dedeco e antes de iniciar o vídeo galera, eu gostaria de falar com vocês sobre o aplicativo Crowdscore. Nesse aplicativo você consegue ver todos os resultados ao vivo, inclusive os resultados do Campeonato Brasileiro. Além disso, esse aplicativo cobre mais de mil jogos por semana de diferentes ligas do mundo. E o melhor de tudo, o aplicativo é completamente gratuito. É só vir aqui embaixo na descrição o primeiro link que você pode baixar para Android e também iOS. Não perca tempo, baixa logo o melhor aplicativo de futebol que tem para iOS e para Android e não perca os resultados do Brasileirão de todas as competições do mundo. Vamos para o vídeo. E aí galera, quem fala é o Dedeco e o estúdio. Volta galera dessa vez com o rumo ao Estrelato PES 2018. No último episódio eu falei para vocês, galera, não vamos sair do São Paulo, mas eu mudei de ideia. A gente conseguiu uma proposta do Everton e o Everton aceitou. Mas antes de ir para o Everton, eu quero que vocês deixem aquela meta de 5 mil likes. Deixe o like, é muito importante. Caso você não seja inscrito do canal, vai aqui embaixo, se inscreve para não perder absolutamente nada do canal do Dedeco. E lógico, se você não me segue no Facebook ou no Twitter, links aqui embaixo na descrição do vídeo para você me seguir. Principalmente no Twitter. Geralmente eu faço enquete lá no Twitter, então me segue no Twitter e também no Facebook, é lógico. Então vamos lá galera, Everton está muito bem na Premier League, está em quarto e também está jogando a UEFA Europa League. São duas competições para a gente jogar até o fim dessa temporada na Terra da Rainha. Se você não conhece o time do Everton, vou falar para vocês. Tem o Alcote, o Bolasier que dribla muito, tem o Davies, tem o McCarthy, tem o Barclay, tem o Williams, o Coleman, o Alberto Moreno que é do Liverpool. Aqui no Rumo ao Chorolato está no Everton. Na reserva tem o Miralas, o Antônio, o Williams, tem o Iagielca, tem o Valencia. É um time muito interessante e eu acho que a gente pode dar certo nesse time ali na ponta direita. Então vamos aceitar e vamos dar adeus ao nosso grandioso São Paulo. Clube que a gente fez muita história, vencemos o Campeonato Brasileiro, o Copa do Brasil e também Libertadores e batemos na trave ali no final do Mundial contra o Barcelona. Mas quem sabe aí futuramente eu volte aí para o São Paulo para conquistar esse Mundial. Pode ser, pode ser galera, mas agora o foco é a Europa, o foco é Everton galera. É o nosso novo time, vamos nos apresentar agora no Everton e vamos começar. Já tem rodada no dia 1 de fevereiro manos, vai ser contra quem a nossa estreia? Estou ansioso galera, ó, chegamos ali com a camisa 11, camisa 11, 11, não 10, manos. E já dei spoiler aí sobre a nova face do meu jogador, eu acabei mudando, vocês pediram muito para voltar com um penteado um pouquinho mais antigo, com uma barbinha no nosso jogador, então eu atendi o pedido de vocês, está aí a nova face do nosso jogador aqui no rumo ao estrelato. O que vocês acharam? Gostaram da nova face? E a estreia nossa vai ser contra o Hull City galera. Vamos ver aqui se a gente já chegou sendo titular, cadê? Informação do nosso time, plano de jogo, será? Será? Titular galera, e olha quem vai ser o centroavante. Miralas que não tem porte de centroavante, né? Mas ele que vai ser o nosso centroavante nessa estreia aí contra o Hull City fora de casa galera. Vai ser um jogão, mas eu estou confiante. Dá para a gente fazer um bom jogo na estreia, né? Vamos fazer o seguinte aqui galera, eu tenho que mudar, faz tempo que eu não mudo o meu treino, né? Inclusive vocês pedem bastante aqui nos comentários, Dedeco, muda o treino, Dedeco, muda o treino. E vamos mudar galera, eu já estou com um físico bem legal isso no jogo, na vida real está difícil, mas estou lutando para emagrecer. Vamos diminuir aqui físico e resistência para 3 pontinhos. Vou aumentar o chute, porque eu estou precisando chutar mais de fora da área, o chute do meu jogador está muito ruim. Então vamos aumentar o chute e eu vou aumentar também o drible do nosso jogador. Como eu falei para vocês, eu quero fazer o meu boneco um pouquinho mais ousado, um pouquinho mais alegre, né? Vou tirar um pouquinho do passe, acho que dá para tirar um pouquinho de velocidade também e a gente vai escolher uma nova habilidade. Muitos de vocês pediram para a gente aprender o chute com o peito do pé e a gente vai aprender essa experiência, essa habilidade agora galera. Chute com o peito do pé, vamos botar 2 pontinhos aqui, 3 na verdade né, eu tinha 3 pontinhos, então vamos deixar 3 pontinhos. E vocês pediram muito para utilizar essa chuteira da Adidas cara, foi a chuteira mais pedida por vocês aqui nos comentários do YouTube. Então vamos usar essa chuteira da Adidas, que é muito bonita por sinal galera, ficou estiloso demais no nosso jogador. E aqui eu vou dar um zoom na minha face nova né, ficou legal, resgatei um pouquinho a antiga face do nosso jogador, botei uma barbinha nele aí. Eu acho que ficou legal, o que vocês acharam? Deixe aqui embaixo nos comentários. Já mexemos em tudo no nosso jogador, agora a gente vai estrear galera, Ruciri pela 25ª rodada Premier League galera. Vamos rumo ao EFA Champions League da próxima temporada, porque eu quero fazer história aqui na Terra da Rainha. Galera, galera, rala lá pelota, primeiro jogo na Terra da Rainha, estou muito ansioso galera, muito ansioso para jogar aqui. Eu acho que a gente vai fazer uma história muito bonita aqui no Everton e se pá a gente vai sair daqui a duas temporadas. Meu objetivo aqui galera, é jogar pelo menos duas temporadas no Everton e eu espero conseguir jogar essas duas temporadas aqui junto com o apoio de vocês, beleza? É importante vocês deixarem o like e compartilharem o vídeo também galera, vamos lá, para cima deles. Calma, não vou pedir muita bola porque eu sou novato né galera, estou chegando no time aqui no meio da temporada, que bolão, pode tocar aqui, pode tocar aqui, ele não tocou manos. Mas vai Miralas, faz o gol, Miralas, ali em cima sobrou, faz o gol, gol do Lukman galera, 1x0, não participei da jogada, mas o importante é a vitória do time, 1x0 para a gente. Boa meu garoto, só carregar, só carregar, passa ali Miralas, Miralas não passou cara, eu estou sentindo falta do apoio de um lateral, eu tinha muito isso no São Paulo. Aqui no Everton parece que os laterais ficam mais presos lá atrás, tem alguém na esquerda sozinho lá, olha o bolão, que bolinha sensacional para o Lukman, vai Lukman, que bolinha galera. Dá o drible, cruzou e é gol, vai Miralas, sobrou para a gente, não, sobrou, vai, 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 por cima, dá, era para ter feito o gol galera, eu capei o peixinho, olha isso mano, eu capei o peixinho cara. E depois eu tentei mandar uma bolinha por cima, a bola subiu demais galera, quase que a gente faz o primeiro gol mano. Me deu uma dormida nesse segundo tempo, vamos fazer o nosso papel aqui na ponta direita galera, a gente precisa fazer uma boa estreia para impressionar o técnico né. Impressionar o técnico e quem sabe meter um golzinho ou dar uma assistência, seria o ideal, mas o importante é fazer o que o técnico está pedindo galera, voltar de vez em quando, ajudar aqui na direita, enfim. Temos que fazer o nosso dever dentro de campo, não, era aqui, tudo na área, cruza, 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 ia fazer esse gol rapaziada, se ele cruza com o pé seria gol cara. Ele topou com a cabeça, não precisava ali velho, não precisava, foi afobado manos. Vamos a terminar galera, uma estreia tímida, mas o importante por enquanto é pegar entrosamento com o time, vai mirar lá e faz um gol, cruza em cima do zagueiro, do goleiro. Mas tá lá galera, primeiro jogo, primeira vitória, não foi uma estreia sensacional, mas o importante é a vitória galera, vamos lá, tem muito campeonato pela frente. Ih, 4x0 em cima do Chelsea, o United empatou com o Arsenal, esse campeonato inglês é foda né, muito equilibrado manos. Continuamos na quarta colocação com 46 pontos, vamos tentar nos aproximar ali do Manchester United, será que dá? São 10 pontos da diferença, é difícil, mas vamos lá, vamos atrás do título. Você ficará no banco hoje, esteja pronto para entrar a qualquer momento galera, segundo jogo aqui nosso, a gente vai começar do banco, mas isso também é meio lógico, porque a nossa confiança ainda tá muito baixa. Vou mostrar pra vocês ó, 66 de confiança com o técnico, é uma confiança muito baixa, mas antes de ir pro segundo jogo galera, lembrando, eu estou com o microfone provisório tá, o microfone profissional acabou queimando, mas o novo já tá chegando e quando chegar a qualidade vai voltar a ser boa, a qualidade do áudio. Peço perdão por esse áudio atual desse vídeo, mas infelizmente eu tô sem o microfone profissional e só vai chegar semana que vem, peço um pouquinho de paciência pra vocês, beleza? Então vamos lá galera, próximo jogo é contra o Norwich, depois desse jogo, olha o jogo que a gente vai ter ali, Chelsea dentro de casa. Mas antes desse jogo, temos o jogo contra o Norwich fora de casa, então vamos pensar só no Norwich, pra cima dele. Vamos lá, rola lá a pelota galera, Norwich contra Everton, vamos ver se o time consegue jogar bem né, vamos torcer pra que sim cara. Nosso objetivo é o EFA Champions League no mínimo, pode deixar cruzar, só não pode deixar cruzar, é só cruzamento a máquina mano. Termina o primeiro tempo, 0 a 0, o time nesse jogo não rendeu, só deu o Norwich como vocês podem ver, 4 chutes contra nenhum chute do Everton. Será que eu vou entrar agora? Vamos lá treinador, me coloca, me coloca, me colocou, mas me colocou na esquerda galera. Entrei no lugar do Bolasier, vocês sabem que minha posição é ponta direita, mas vamos lá, vamos fazer o nosso papel aqui na ponta esquerda galera, eu acredito. Vamos lá, vamos fazer um bom jogo e quem sabe meter o primeiro gol aqui no Everton, parece que o time deu aquela recuada, aí fica complicado jogar na frente. Então a gente vai ter que fazer jogadas individuais aqui galera. Ó, aí não dá né, dois marcando fica muito complicado galera, como vocês podem ver ali embaixo, o time tá muito atrás. Aquela inteligência artificial gostosa do Perna é velho, mas o gol vai sair galera, o gol vai sair com a direita mesmo. Quase que sai o primeiro gol galera, quase. Esse pá vai tomar o gol galera, último lance, último lance, último lance, tira essa bola vai, pelo menos um empate aqui né. Vamos garantir pelo menos um empate? Um empate galera, um empate pelo menos. Boa, tirou a bola, bica pra frente e termina o jogo galera, 0 a 0, não fiz absolutamente nada no segundo tempo. Mas o próximo jogo é contra o Chelsea, vamos torcer pra gente ser titular nesse jogo. Vacilamos, mas o United também vacilou e o United é o líder do campeonato né. Próximo jogo é contra o Chelsea dentro de casa, vamos dar uma olhada se eu tô no time titular, cadê? Plano de jogo, fala que sim, fala que sim, tô galera, tô. Valencia no ataque, Luckman na esquerda, Gehé e Davis no meio e Barclay de volante. Olha o time do Chelsea, William, Álvaro Morata, Hazard, tem o Fabregas, Canté, Davi Luiz, Rudiger, manos. O time do Chelsea tá muito cavalo, mas a gente tem um time bom e dá pra vencer, lembrando que o jogo é dentro da nossa casa galera. Até aqui não fiz nenhum gol, mas eu tô sentindo que vai sair nesse jogo. Pra cima do Chelsea. Cala o domínio, atrás, passei, vai Valencia na cabecinha, olha o Davi Luiz vem marcar, vai Valencia faz o gol, Valencia! Não dá pra cruzar pro Valencia, ele é muito baixinho e a zaga do Chelsea é muito alta. Vem, isso filhão, linda bola, vamos Valencia, vamos Valencia, tabela aqui, era em mim, tô sozinho, linda bola, linda bola, é só dominar filhão, é só dominar. Calma, calma, peguei a bola, olha o da Virgem, vem pra cima, vai ficar na merda da Virgem. Ah mano, não esperava que ele fosse prender ali, mas a bola é minha ainda galera, vou tentar o chute daqui, será que vai? Não, não era pra tentar o chute ali, era pra ter tocado no 31, se não me engano é o Luckman, ainda não gravei os números, os nomes dos jogadores, mas com o tempo eu vou pegando galera. Vamos Valencia, linda bola Valencia, devolve, linda bola. Ah, abre esse cara pra mim, tá carrinho? Quase galera, na raça quase que eu consegui arrumar um gol pra gente ali mano, mas tá meio complicado. Mas eu não peguei o jeito do Everton ainda mano, acho que a gente vai demorar um pouquinho pra começar a reventar aqui no Everton. Mas relaxa ó, olha o da Virgem marcando, ficou pra trás, que belo domínio, tirou o da Virgem, bate cruzado. Ah, bati todo torto galera, o gol não sai mano, se eu tivesse um pouquinho mais de stamina, eu acho que eu conseguiria ficar um pouquinho mais na frente da Vila Luísa, aí eu teria feito o gol. Vamos lá galera, segundo tempo, vamos ver se a gente consegue fazer o gol da vitória e garantir a vitória pro Everton. Calma, calma. Ah, não pedi essa bola não Valencia. Vem, vem meu garoto, vem meu garoto. Puta, olha esse Begovic cara, é muito apelão. Aí me tirou galera, 63 minutos, colocou o Alcott. Manos, tá complicado a gente fazer um golzinho aqui na Inglaterra, mas o gol vai sair nesse episódio galera, eu acredito. Boa Luke mano, esse moleque é bom galera. Segundo gol dele só nesse episódio, 1x0 pra gente galera, o importante é vencer. O United venceu e ampliou mais ainda a vantagem pro segundo colocado, mas a gente continua 9 pontos atrás do United galera. Vamos tentar cara, não custa nada a gente sonhar com o título. Tá complicado fazer gol aqui cara, mas vamos lá, o próximo jogo é contra o Manchester City pela FA Cup. Eu não sei se tem jogo de volta, acho que não né. Acho que é jogo de ida, se empatar, tem um jogo de volta pelo menos assim na vida real. Aqui no jogo eu não tenho certeza como funciona, mas eu acredito que seja um jogo apenas jogo de ida. Vamos lá galera, jogo contra o Manchester City valendo vaga na semifinal da FA Cup. Vamos lá rapaziada, vamos lá na pilota Everton contra a City aqui na Emirates FA Cup galera. Valendo vaga na semifinal do torneio. Boa! Passando. Linda. Do lado. Devolve. Boa meu garoto! Aí sim, lembrou os velhos tempos de São Paulo aqui, o Prato junto comigo né, mas eu tô meio sem confiança ainda galera. Tá faltando confiança pra mim tentar algumas jogadas diferentes também. Eu tô meio durão, tá ligado? Nossa, boa, roubei galera. Em cima, bora, bora time. Calma. Tranquilidade meu garoto. Isso! Isso, tirei do Mendy. Foi aonde Mendy? Foi aonde Mendy? Vai! Faz o gol do Kima! Terceiro gol do moleque! Dessa vez com uma jogadaça minha galera. Aos poucos eu vou me saltando. Aos poucos galera. Primeira jogadaça minha aqui no Everton. Só a primeira. Vamos ter muito daqui pra frente. Calma, calma. Linda bola! Linda bola! Agora o Mendy conseguiu. Sobrou pra mim. Bate por cima! Não consegui dar um pouquinho por cima galera. Eu não sei o que houve. Acho que a bola bateu no zagueiro, no Mendy né, no lateral. E sobrou pra mim ali mano. Já foi por muito pouco. Do Gabriel Jesus faltando 10 minutos galera. 10 minutos pra gente conseguir essa vaga aí pra semifinal. Não, não, não. Na trave. Ah, que defesaça manos! O goleiro caído ele conseguiu tirar a bola. Tira a bola daí filhão. Isso, viu? O time não dá bicão pra frente galera. Cara, não! Não tá me impedindo não juiz! Mano, ah por muito pouco a pontinha do pé na frente galera. Galera, vocês viram? O time não sai no bicão, é impressionante. O time do Everton sabe jogar. Isso é muito bom. Quando eu pegar o jeito do time, quando eu entrosar com o time, vai ser uma delícia jogar nesse time galera. Vai ser uma delícia. Vamos, vamos que eu quero fazer o meu primeiro gol. O que ele deu? Ah, não deu nada. Vai Lúquima. Ah, eu quero fazer o meu. Eu quero fazer o meu. O time do Manchester City todo na frente. Calma filhão. Calma. Tem blar. Não Barco, ele para de fazer graça. Eu quero fazer o meu gol velho. Ah, nada tá dando certo pra mim, pra eu fazer o gol galera. Nada tá dando certo velho. Eu consegui dar assistência ali linda, mas fazer o gol pra tirar pressão né. Primeiro o gol no Everton não tá saindo. Não tá saindo galera, mas vai sair. Vai sair no tempo certo. Você não pode tomar gol de empate agora. Boa goleirão. Só tirar, só tirar o último ataque. Se pá. Não. Tira, tira, tira. Tira. Tira, bica. Bica, bica, bica. Bica cara. Bica essa bola daí mano. Tem que picar de vez em quando galera. Não dá pra sair toda hora no toque. Isso aí no toque é uma delícia. Mas mano, tem hora que tem que picar galera. Classificados 1x0 pra cima do Manchester City. Chelsea passou pelo Tottenham 1x0. Ou seja, agora teremos Everton contra Chelsea nas semifinais. E na outra chave teremos Arsenal contra Manchester United. Só time grande galera. Só time tradicional, menorzinho. Lógico, é o Everton. Mas pra quem não sabe, o Everton é um dos times mais tradicionais da Inglaterra. Então, respeito o Everton. E agora vamos estrear na UEFA Europa League contra o Nice dentro de casa. Quero ver a diferença dos times franceses para os times ingleses. Tá bem difícil jogar contra os times ingleses. Os times ingleses marcam bastante. Vamos ver se vai acontecer a mesma coisa aqui contra o Nice. Pra cima dele. Vamos lá galera. Primeiro jogo numa competição europeia mano. Tô muito animado porque a gente pode ganhar uma competição europeia na nossa primeira temporada mano. E o time tá jogando muito bem. Vamos ver se agora sai o nosso primeiro gol aqui com a camisa do Everton. Eu acho que quando a gente fizer o nosso primeiro gol, a porteira vai abrir mano. Acho que a pressão tá atrapalhando um pouquinho o nosso jogador ainda né. A imprensa tá cobrando bastante ele pra fazer o primeiro gol né. Mas o gol vai sair galera. O gol vai sair. Tenho certeza que vai sair. Se passar o gol agora. Vem Lukman. Olha esse Lukman joga muito galera. Esse moleque joga demais. Vem. Cruza logo. Demorou um ano pra cruzar velho. Boa. Vai. Calma. Calma. Pode ser agora. Pode ser agora. Isso. Vai em cima no Lukman. Vamos Lukman. Trabalhar essa bola. Vem. Vem. Isso. Olha o primeiro gol. Como essa bola não entrou galera. Como? Jogada perfeita. Lukman não é nervalência. Passei certinho. Ah mano. Peguei muito. Com a parte de trás do pé. Sai goleiro. Sai goleiro. Boa. Atirei do Balotelli mano. Só que eu tenho que ficar um pouquinho mais na frente né. Não posso voltar tanto pra marcar não. O técnico tá voltando mandar ali. No escanteio. Só que eu odeio marcar escanteio mano. Vamos ver se o gol sai agora galera. Se não daqui a pouco ele vai me tirar do jogo. Já tô bem cansado. Pode ser meu último lance aqui galera. 67 minutos. Pode ser agora. O Dante tá me marcando. O Dante alto pra caramba. Ah vou ganhar. Vou ganhar. Ele tirou em cima da linha. Meu Deus do céu. Tira essa zica de mim. Não é possível. Era pra ter feito gol. Agora esse baixinho marcando galera. Pode ser agora. Pode ser agora. Pode ser agora. Sai zica. Sai zica. Bandei beijinho pra torcida. E fui comemorar com eles galera. Meu primeiro gol com a camisa do Everton. Foi de cabeça. Manos. Não sei se vocês lembram. Mas meu primeiro gol no coxa. Foi de cabeça também. No primeiro pau. Ó. Subi sozinho. Dessa vez o baixinho marcando. E pá. Tá lá galera. Primeiro gol. Pra tirar a zica. Bater no peito. Dar o beijinho pra torcida. Cair nos braços da torcida. E tirar a pressão mano. Isso aqui é o André Júnior. Tem que respeitar. Ó. Eu falei pra vocês mano. Depois que sai o primeiro. A porteira vai abrir. Vai abrir ó. Vai abrir. Vai abrir. Vai Valência. Sobrou. 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 O que que eu falei pra vocês cara. A porteira vai abrir. Abriu amigo. Manda coração ali pra torcida. Pra cair nos braços deles né. Agora qualquer irmão goloide faria esse gol né. Porque então o goleiro tava caído. E eu quase perdi. Ó. Belo passo pro Barclay. Barclay batou em cima do goleiro. E eu quase perdi mano. Eu quase perdi. Quase que o goleiro tirou com o pé. E a gente vai levar o Everton rumo a final da UEFA Europa League. É uma boa oportunidade de tudo pra gente galera. Muito boa. Se a gente conseguir aproveitar. A gente garante uma vaga na UEFA Champions League direto da UEFA Europa League. Eu acredito. Tem times interessantes aqui. Sevilha. Mônaco. Juventus. Tem o Porto. Tem mais que em Nápoles. Tem a Roma. Mas com todo o respeito. Tirando a Juventus. Eu acho que o resto tá tudo no nosso nível. Então dá pra ganhar esse título da UEFA Europa League galera. Dá pra ganhar sim. Vocês podem ver ó. Cinco jogos. Pontuação média de 6,5. Dois gols. E uma assistência. Aos poucos. O nosso jogador vai se soltando dentro de campo. E eu espero vocês no próximo episódio. Aqui no Everton. No nosso rumo ao estrelato. E olha só o próximo jogo. Arsenal. Arsenal fora de casa. Dentro da casa deles amigos. É só jogão na Premier League. Não tem jogo fácil galera. Não tem jogo fácil na Premier League. Olha a foto ali. Meu jogador cabeceando. Fazendo o primeiro gol dele com a camisa do Everton. Galera. Sensacional. Manos. Espero vocês no próximo episódio. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho